Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal e ative o sininho da música. Se inscreva no canal e ative o sininho. was then first somewhere 16 was then natau na kuflo ya isi na vitu vilitende ka 5 ya nane ama namba nane kwenye namba nane diyo ni kupatia mwez wa nane na namba nane zinaigiria na wapi . because it is a be a kipota a niviteta na nimeteka puerewe maana watu nimiona watajini mwende mwagaria wa mezhari wataifu teVE uale watu amefauluhu niamzima Ela já viu um imaço, ela viu, ela viu o liguante. Ela viu fazer outra coisa no entorno, e ela viu o liguante? Vocês até usam a descoberta para quem? A primeira coisa, ela viu o liguante. Ela viu o liguante, não é? Maria? Uma coisa grande? Uma coisa grande! Ela viu o liguante? E aí, Alguém, ela viu o liguante? Agora tem muita gente, mano de uma quantidade de diamante, o que você quer ver mais? Ela precisa de um lugar. Namba! Na Mungu na manaka kazi, na namba! Na hiyo, kwa sababu, huko na? Namba! Bwana Yesus, vizendo! Yese akawapitisha Wanawe Saba Mbere ya Samueli. Wanawe kapi? Saba. Alavu, Samueli akamuambia Yese Bwana haku wachaguaka. Fale? Alipitisha wanawe wote Saba. Lakini kwa nakamuambia. Hapu hamuna. Tundele hiyo gine. Kitisha Samueli akamuambia Yese Watoto wako wote wako wapi. Wana Yesus, vizendo sana. Naya kasema, amesalia ndogo wawo natasama, anawachunga kono. Bazi Samueli akamuambia Yese. Tuma watu wa mlete kwa sababu hatu taketi hadi atakapopuja. Sikilisa namba nade? Hatuta keti Mbaka hafike na mda nani? Ukiwa kwenye nambali ya. Hau keti, maata kundamujiza unakuja kufamika. Tundele baba. Kisha fasi, akatuma mtu. Nae akamwlete kwao. Nae alikuwa mwekundu. Mwenye macho mazuri. Nae alikuwa na kupendeza. Wana akasema. Wandoka umutie mafuta. Wana uyu niliku. Toto wakapi? Toto wanane. Wana Yesus, vizendo. Kwenye hili watu wanabanane. Ni wazuri namusiaza kusema nye. Toto wakari ya kitabu cha Cha First Kings. 6, 37, 38. Nataka niponyeshe. Mabini mbeteteka ponye hii naba. Ti uwelewe kwa babu. Naba ni muhimu. Kisha nitakushika nishia manaba. Na nikuweleze why I am teaching this. Sinio. Tuko wapi? First Kings. Six, 37. First Kings. Wafame. Na nyumba ilipo kuwa ikijengwa. Ika jengwa kwa mawe. Yani yokwisha kuchongwa. Machimbuko. Machimboli. Wala nyungo. Wala shoka. Wala chompo chachuma chochote. Sauti yake haikusikia. Isipokuwa ikijengwa nyumba. Hanya ni mawe ambalo. Hayaku kutana. Na chumba. Hayaku chongwa. Wala yeswe swe sana. Kwa hiyo kuna vintu ambavyo mungu amedifani. Kwa ajiri ya kutuma yake. Hii ni nyumba ya mungu ilipo na jengwa. Na ilijengwa na mawe ambalo. Hayaku jengwa. Yanyuna wanaka nikuwa kia. Zile nyumba zimejengwa na Frehasons hapa kenya. Zote mawe yote ambayo ilijengwa. Hayaku toka kenya. Na kia jiwe ambayo liko kwenye hiyo jumba. Ni jiwe liko nda matapabu. Wala yeswe swe sana. Mlako wavyumba vya chini. Ulikuwa. Ulikuwa ko. Upande wakulia. Wanyumba. Mutu kupanda gazi za kuzunguka. Mpaka nivyumba. Vya katikati. Na kutoka vile vya katikati. Mpaka vile vya tatu. Menierewa. Adi walipanda kwenye gazi. Ya kuzunguka. Kwa hivyo. Unatofaya huduma hiyo ya mungu. Kuna mipangirio yake. Na hivyo mpangirio inaenga na nambu. Kunye kichumba cha tatu. Sema chumba cha tatu. Kwa hivyo. Kuna pango ambayo unahusishwa na nambani. Kwa hivyo. That is king. 637. Katika mwaka wa ine. Yumba yaguwana ilitiwa musingi. Katika mwezi wa zipu. Wanayashi wa shivu san. Tuenerele. Na katika mwaka wa kuminammoja. Katika mwezi wabuli. Diyo mwezi wa nane. Yumba ikaisha. Menierewa. Mwezi wa nane. Mwezo wabuli, amba indio mwezo nane? Mwezo wa nane, Yumba likaisha, kwa hivô, Ukamilisho, unapuja Kwenye mwezo wa nane? Mambu yake, yumba Likaisha, mambu yake yote Kulindana na kanuni zote Kwa hivô, Nambari hivi, iku na kanuni Mipagilio yote hivi, Iku na kanuni Ambazo, yumba ilikamilika Mwezo wa nane Tusome kitapucha First Kings Sorry, Matthew 28 verse 1 Matthew 28 verse 1 Na sabato Ilipokwisha, ikapambazuka Siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalili Na mariamu yule wapili Wa alikuenda kuli Tazama kabuli, tuetele Na tazama Parikuwa na tetemeko kubwa Rahadi, kwa sababu maraika Alishuka kutoka bikuni Akaja, akalibigilisha Rilejiwe, akalikalia Tendele Na ale suwe yake Ilikuwa kama umeme Na mabazi yake meupe kama theruchi Na kuwa, na kuwa, na kuwa kumuogopa Wale walisi Wakatatemeka Wakawa Kama wafu Tendele, baba, raka raka Malaika, akajibu, wakamuambia Wale wanawake Musiogope nini Na kuwa maana na juwa ya kuwa Muna, 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 mtafuka yesu Aliyesu biwa Hayuko hapa Maana amekupuka Kama alibyo sema Jooni, mtazame Mahali, alipokuwa, amirazwa Yesu alizikuwa sikugani Ya Aliuliwa sikugani Friday Akaka Saturday Akamuka Sunday Wale yesu sikugani Sikugani Kutoka sani Sikugani Sikugani Yesu So, alipokuwa sikugani 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 Nane ni namba ya ufuluwo Nane ni namba ya ufufuo Nane ni namba ya ukamidisho Wanaeza sikugani It is the beginning Number eight It is the beginning Wakati Ichi Ya Kenya Inaandika Kitu naituwa Itulisema Isimame The budget Mwaka wa serekali Unaisha June Wanaansoma Budget July na June Kisha Ina nibetiwa Mwezu wa nane Ndiyo wanaanza kazi Wanaesu sifresa Kwekwa Kwa hii namba Iko na kitu Kilicho fiche Tuangarie Mungu Akafanya kazi Siku ya kwanza Siku ya kwanza Dunia Ilikuwa Vukuvuku Ambaye Haikuwa na form It was formless Haikuwa Ilikuwa na maji Na roko wapuwa na Ilikuwa na Elea June Siku ya pili Mungu Alitafautishagiza Na mchana He created Day And night Siku ya pili Ndiyo mungu Alitengeneza Kitu kinaituwa Majira Majira It is time And the seasons That is the second day That is when he made Time And the season So God Operates In time And the season When it is your season Nothing Can stop you Kama mungu Wa mesema This is your season This is your time This is your moment Nobody can stop you And everything That operates In God It operates Seasons And time They all operate In numbers Wanda yes Waisu Faisal Season And time They all Zina operate In a number Ndiyo Wakati Joseph Alikuja Akakuta Mfalume Mwenye Amechanga Nikiwa Na haku Alelewa Mada mfalume Anaona Mwombe Sapa Nomo Na Mwombe Sapa Nini Zimekona Naya Joseph Akakuja Kamambia Akaw Yeye Akaw Na Mwombe Aliyona Pai Na Akaona Season Wada Yesus Faisal Because God Is a God Of Time And a God Of Season Akaw Sizo Ikikuja We Take Masikio Sana Mada Inapuja Kwa Wakati Ule God We Only Operate In Second Not In A Minute You Die In A Second You Come Out In A Second God Operate Ana Operate In Second I Yon Kase God Nakakikuruka Kamikuruka Mala Kuna Watu Tuko Hapa We Operate In Sizo Majira Yamiaka Wana Yes Sizo Una Operate Kwenye Majira Yamiaka Kuna Watu Wanabalikua After Two Years Kuna Watu Milangoyawa Inafukua After Five Years Kuna Watu Unafukua After Ten Years Ukienda Ukakile Tuone In Ten Years What Happens To You After Every Four Years What Happens To You After Every Three Years What Happens To You After Every Three Years What Happens To You That Is How You Know What Is Your Season What Is Your Time Kuna Watu Season Yawe It Comes After Ten Years Kama Satu Chukua Kwa Mufano Kenya Kuna Kitu Kina Fajikana Kenya In An Year Ikona Eight Ninete Ninete Kulitokia Nini Two O Eight Kulitokia Nini 1978 Nani Kufa Tiharisi Nahiyo Inakuja Ini Mifungo Ya Miyaka Kutoka Hiyo Miyaka Kumi For Every Ten Years Of This Country There Is Something That Happens That Is How You Understand The Leadership Of Is It A Hard Call A Radical Kama Ruto Kama Kutakuwa Kama Kibaki Unanye No So You Are Able To Understand You Are Able To Program Yose Kodimoja Ikipida Kama Unapaliki Yaku After Four Years Kama Murano Kako Kana Fuguri Wagwa Unaka Timing Kama Elijah Na Elisha Mala Elijah Na Elisha Elijah Anijaliku Kumu Anja Elisha Anijaliku Kumuacha Haka Mwepa Anamtuma Nendo Nishukulie Nendo Bebe Kitu Fulani Na Anja Maha Masema Siyeli Mo Tutakene Ngo Kwa Anijua It is A Flash Our Second To Hibad Paka Wakati Musea Yona Kiki Ketiraki Haka Desai Na Masai Mifika Yapweda Haka Desai Kumuachia Taimini Na Watu Hapodo Tumeposana Na Watu Hapodo Because Your Time Was There Your Season Was There Lakini Hidikuruka Na Kama Weni Mwamiaka Hile Hukodja Hile Hile Hata Uwopena Mnarali Hata Ufaye Nini Hakuna Kitu Kitabunja Baka The Night Season Because God Is Siyu Akweta Kibudhi Akweta Kibudhi Wakati Uyuhi Kira Koyegai Kira Kole Kili Hina Upoe Ala Fuku Utuliku Waiting For God To Speak Give God More Time To Speak Siyo Kupiga Makerele Atiyuku Kwenja Maopi Atitulieda Maopi At Two Hours Nani So Kuyo Nijika 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 Mbukia Two Or Three Hours Nijibigia Kwa Kiko Nakimmoja Nijika Utulie Nijika 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 Kwa 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 Kuna Connection Alipata Na Muu For You To Be To Be To Power Of Numbers You Need A Devolution From God A Power To Be A Understand How Does God Speak In Numbers Alipo Kukia Kasema Hisi Mwabe Unawana Zimekona Hili Nijika o que ele ama? por isso, ele ama o que ele ama por isso, porque esse ano, esse ano ele mantém esse ano o que ele ama? todas as pessoas mantém outro ano e é isso aí, porque ele não está ele não está emagenda ele não está emagenda ele não está emagenda que o meu filho, os meus irmãos não explica o meu filho se tornou. Porque um foda a pessoa que está perdendo pra mim. Porque porque as o seu compromisso sezoni que o 1º, faça ser 1º, o que fazerem sezoni que o 10º. O que está permitindo, como alguém que fez em um milionário, é um mercado de mudança. O que a gente quer ver a vida do mundo a própria vida. A 1º, o próximo dia a gente vai ver. Era quando o homem srana, ele lutou por ela, ele lutou com a carne de Mungu, era quando ele fez uma língua, ele mandou a lá. Ele mandou, ele mandou a língua, a língua, oi eu fiz? Ele disse, ele saíira lá, oi ele. E ele mandou, ele mandou um filho delega, vamos ter certo? Quando ele mandou na mão do que ela, ele mandou, para que ele tornou o que ele mandou. Ele mandou o que ele mandou. Mas ele mandou, dígirai o único que estamos fazendo. Ele mandou, ele mandou que ele mandou. Não quer dizer que é isso. A gente acredita muito aqui, aqui muito mais conflito, a gente ainda não se viu também. Ela diz que está fechando muito, mas nós estejamos no lugar, que não seja feito, já fez isso ahora, mas eles me falam, que seria o pai que ia sair de casa? A gente já pensa... Neligriva! Você nunca deve fazer isso. Você nunca deve. Como eu sou mamãe, o gritante nunca, nunca sou fácil. A pessoa que vira, não há uma vez que irás, não há uma semana de dia. Cuto fazer alguma coisa que você precisa. Agora, Face para o que o outro dia aquela semana. É isso, não há como um grande instante. Diferente. Bem, antes de ser só que há uma criança qualquer outra pessoa conhece a unidade. E a mulher é um cara. Música e aí, na mucu a koha, aí mule a koha. Upanye chochote, amalita. Uteleza! Mala, kuna siri na jua. Kuna siri daniani? Yes! Kuna kitu naelewa, naelewa majia. Majia ya naweza wakufuja kitu chochote. Mala, that is the time that God is speaking to you. If you have a need to listen to him, he will speak to you. Na ukifanya banyanokuambia, because Iudio anukupatia the pattern that you need to press. Na yundio bapkoni ndia kupachenga wans, inani kipita. Kama iliko ya 10-10 years, you don't have to wait a 10-10 years. U youtube ayun chochote, angyeゴ kule möplinci mea ti a kei igupini. Ito kulunagui yungumi hakua vikina. Mb outfits ni yungafuja, I cannot afford, hasta kama ni nahi. Ati kama sishwiksse nade! 12-5mmu engaged onia angpunjala upani… Ele disse que antes de ver os pais, ele disse que ele estava no fim de uma direção. É que ele disse que ele disse que ele estava no fim de uma vez, ele disse que ele era um filho em mim. Ele disse que ele estava na casa, porque ele estava na casa. Ele disse que ele ia se despediria. Ele disse que ele era um filho e um homem... o 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 Painfully or peacefully Don't mind how it is coming Mutoto wakikuja Ni mutoto ambaya anaboga niparata Anakujaka Isu Silasimo big atu Nauna tukana kwenha yako Majina musito musito Majina baya Lakini kakitoka Unaasa kusumayo Una muita darling It's a boy Naika kikuja Wakati uyo jamaa Akaeza wakati alikuwa Auswe Alipatikana mahali pama Wanaesa sikisa Joseph Hawa kumutoa kwa yuba Walikuwa na ele loruu Wakasema tumue Wakati wanataka kumuua Wakati wanataka kumuua Siso niyamugu ilikuwe betenenezwa Wakati wanataka yako Wakati wanataka Wakati wanataka Siso niyamugu ilikuwe Lakamutuka mwajadani yao Wakati wanataka Situuze Kumezo Kumuza Kumuza Wakati wanataka yore Because Bia opareti Ila siso Are you getting it? Yes Watu kuhakuwa Tuna musa na ala siso Kumbe Kumuza Because Bia opareti Katika majina Anytime Kiuoperati Katika majina Tudo está disponível para o próximo dia. Você não está lutando por isso. Isso está disponível para você. Mas o Senhor Jesus, se você for atingir a casa, a casa que você for atingir, não se torne o que você for atingir. Porque os nossos planos estão a lutar. Os nossos pidadãos não estão a lutar. Mas eles estão a lutar com o que eles estão a lutar. Hala que eles estão a lutar. Então, eles estão lutar com os 4 em que eles, eles estão a lutar. Eles estão escolhendo. Eles estão marcando o espírito. Eles estão tentando. Eles estão sendo coladas. A pessoa que ela vai fazer dinheiro para você. Para você, quando ela não Еar, porque ela vai fazer dinheiro para você. Ele vai poder fazer dinheiro para você. A pessoa que ela vai fazer dinheiro para você. Amém. Mas o que ele está gravando? A vaca não está gravando Paulo, mas quando ele está gravando ele, ele está gravando ele para a gente do trabalho. E que o que é? É o pai? O pai é gravando um outro pessoal. Ele tinha acutado. Ele estava chegando lá, por isso aqui nãoiviado, mas ele estava, e ela estava chegando lá. Ele estava gravando ele. E o homem era tão acrílico, tão orgulho, tão orgulho. E o homem era tão orgulho, tão orgulho. Quando você está em sua posição, não importa o que vai vir a dirigir, é um homem. Quando você está em sua posição, não há um homem que não pode vir a dirigir. Mas o homem não pode vir a dirigir. Você está imaginando na hurveza. Dijmitude! Quando você está em sua situação, há um poderilla-orie. Uhal é um poder e levir behavior que é a que se proteja! É o poder do meu corpo triste. Estimo mesmo! O poder você está wymestivando. A Westernismo, 그렇죠, muito Micróle real. Quapqua biostана! Tese de derrubar é. A Forte decline. Aquele que o deixou na frente de Camposavaça é o guia. Es похожém lápia no português hoje ou emcha. Ata kudarau. Na untukie. Aki higi nico kumarisa, aкуmarisa Kudia, ata kudule Kapuia daeda. Mas ta kukai porque the stars, when you are in your season stars operate with you. When you are in the season the sun will operate with you. When you are in the season the moon will operate with you. When you are in the season the angels will operate with you. Because you are in the season and when you are in the season God provides you for the season. Everything will be provided for the season. You don't struggle. When you are struggling in life, you are out of season. When you are in season, everything is apart from the way. When you are in season, everything is apart from the way. Yet, you don't miss it. When I asked, is it right? When the destiny was not there, then the woman was prepared to transfer him to the next place of his destiny. When he was in prison, the stars, kubuka wakati yesu alizariwa. Baka wale watu wajata, wale kuja, wale flota ire nyota. Maana, muchiote ambaye ako in the season, when you are in your season, there is a star that will guide you. Kuna jata, apayita kupereka. Utafikiria ni miracle. Utafikiria ni kitu kimeteteka, atinimonyaka, atinonyaka. Things are organized. In the faith of God, there is no miracle. Things are well organized. It is because this was, this was your day. Umi mama wakati ya likuti hapa, nilikosa, netu waki yaku nipotea. Sikuwelewa, nilini mpaniya, nikapapia nilini mpaniya, nikapapia nilini mpaniya, abrutela hini na mimi nibrutela hini jikaniyo kutu. Naimu, netu, I thank you, yesu. Wakati ya likuti hapa, nikapapia hapa, mama nipotea, akaeda, akaka, taina, akalude. Wakati netu waki likapatika na hini, nituzote zilifumuka. Mwande, zilifumuka. Mutoto, nine years, umeela shpume, wakati tu wakata kukirajuti, unapyo jina hapa hapa hapa. Ukiena kukirajuti mwaka hini jina hapa hapa hapa. Ukiena kukirajuti mwaka hini jina hapa hapa hapa. For nine years, you are now missing in the system, because the season was not there. There was a season because you were carrying the season of your son. So, lazima ukionkore, 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 ukwesani yako, na sister yako alikuwa jera. Nae, you, your sister and your son, you are in prison. But you ulikoa prison, ya Mordomoko, your son alikoa prison, ya Mjomo Kenyaka, na your sister alikoa prison, ya prison. The entire family is in a cage. So, when you are parenting, you cannot move because you are being caged. And the program, the program imesatiwa, yi wakati ya kufuka hawa, kufuka shika kwenye. Udoona huyu, wakati season yake inakuja, alikoa napata ndemaka. Alikoa natembeha kwenye winichia. When she was to be promoted, akakua kulazwa. So, she knew it. Now, wakati ya kwenye na kufanya mutihali ya, kulazwa hukyu kwenye na kufanya. You keep in mind that this is the season. This is the season. This is the season. If you miss this when, forget about the host. Joseph was in prison because he was in a season. Mwugu akasapapisha, the season ya Joseph, I ENSANAYA ANISA, O PINTA, OUAIMA PELA, OLIVIA PULISI, OUAIMA PELA IMESABABISHA A HALO, SEASON YAKO INASABABISHAKA AVENTU IBI, UZIFANYIKAKA AVENTU MENYA NA POKA AMERICA AH, AFA, AKUNJE JOA AKUNJE NA PESA YAKO. WANAISO SIGIZA ANO? UNASIGIELO UNAPASHAHA APA TOKAKA waving NA ACHIBA ANZ change a NONIPAKA, ALADAMA HAGAFATIA ANAMU. BECAUSE THE SEASON, WHEN THE SEASON IT IS IMEFIKA Many things will happen around you. Things will just not working. Qualquer que você está dizendo, você pode começar a fazer comenda. Você pode começar a fazer comenda. Você pode começar a fazer comenda. Comenda que ele ia entender. Quando ele estiver à prisão, a comenda de ascado. Ele vai começar a fazer comenda. Mas em particular, com a tricula, com aquele tricula, ele vai ter as triculas. Ele vai ter de ser feito, mas ele vai ter de ser feito. Porque o que você está fazendo é a interpretação. Então, você está fazendo isso. 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 Deus vai criar algo para você. Quando você morrer e morrer em um período de Deus. Deus vai criar algumas formas para você. Ele vai criar uma forma que há não. Ele vai criar uma forma que você está fazendo isso. Mas ele não pode criar uma forma que você não está fazendo isso. Ele vai esperar até você está fazendo isso. Então ele pode criar uma forma para você. Porque ele não vai perguntar você em casa. Start to move. Deus vai criar isso. Ele vai criar isso. Porque você está já operando na temporada. Quando você está fazendo isso, você está fazendo isso. Então, você está vendo aí. Parece que ele estava em casa em casa. Então, você está aqui. Tudo que ele estia. Quando ele está estou fazendo isso. E a palavra que ele está fazendo isso, segundo lugar ele estáρίando a espécie deきます. Porque você acredita que você fez isso que você fez uma esposa de você que dê a mulher. Por quê? Porque de você. Porque do Jataias e Josué, ele passava a coisa para você. Mas isso vai ser exatamente. Akiwa jela, jama hakatabiliwa, hakaambiwa your season ya kutoka ile fika, na haka toka, alipotoka, hakaenda nito nai kwa maa, kwa maa, kwa maa, kwa maa, kwa hau, hakaambiwa na mama yake, kwa maa, 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 kwa ma Eles vão vir para o apoio da sua vida. Eles vão vir para fazer você sucesso. Eles vão vir para fazer você mudançar para o próximo nível. Quando ele ganha de trabalho, quando ele ganha de trabalho, ele ganha de trabalho. Ele ganha de trabalho. O que é isso? 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 Tudo bem assim. I esperava que eu me procura aqui. Ele ganha de rim, dada para eu aceitar uos... Ele aceitaamente que ela nexão sumar, o melhor lelogismoheaded tudo, não é fawa oh時候 mistério, Lelogismo entre elas. Ele me trouxe, e, olha a seus crist�ões, visível a buscar isso naked and white... Não. Ele não conseguiu irá fazer isso novamente. Não tem problema é encontrar assim que o Ei vai conseguir... Não. Mas você, quem está na sessão, você vai encontrar um caminho para ir para fazer uma diferença. Isso é por isso que você vai encontrar um trabalho em uma pessoa. Isso é por isso que você vai encontrar um trabalho em Danislam. E aí, você vai encontrar um trabalho em Danislam. Porque Danislam, o governo disse, que essa mulher, Danislam, que ela não está aqui. Então, não se preocupe. Você vai encontrar um trabalho aqui, Deus vai o conmemoramento. Deus vai o comanda para você. Isso é isso. As a mulher, que ela não está em milagre, a mulher que já está em milagre. A mulher que está em milagre. Você vai ter milagre. A mulher que está em milagre, ela está em milagre, ela está em milagre. Ela está em milagre. Eu não estou em milagre. Eu não estou com os milagre. Eu perdi! Pensou... Como você está indo pra que a gente mora no corpo? Como você não apaga? Você vai mudar a palavra? Eu quero chamar ele? Ele é muito ruim? Muito ruim! Temia que preocupar! É verdade? Você não apaga na verdade Ela está a gente, ela se controna Ela não apaga a homem Ele atéaddou uma perfeição... Quando ele enfriou nilis neste piano... Ele Boliam, ele respondendo para o maraventa, Ele pediu a ver néJera. Ele pediu, mas ele serviu... Mas ele não vai entender o que doetamos��. Você falou muito,па! Ele era pragyptia... Ele esperia em apresentação... Ele sentia para nós, mas ela estava mendo com o medo. Ele disse, eu espinho. Ele disse, eu meia meu amor. Ele disse, ele pediu para mim, ele pediu para mim. Ele pediu para mim, ele pediu para mim. Falei, o homem estava em um lugar. Ele estava operando. Ele estava em um lugar de limbo de limbo. Tudo estava sendo preparado. Ele pediu para mim. Ele estava em um lugar. ir 지방 até planned, cê me morrer em casa ir com Volanka em casa a sustentação em casa vai fazer isso pelo menos ele é atingido este homem está operando no neighborhood este homem está naọiisa este homem está trabalhando noьют como ele tinha nascido, porque ele tinha nascido, mas o que as a jure-te, ele tinha nascido ele tinha nascido, mas o que as a jure-te? ele tinha nascido, ele tinha que fecharia, e o somente estava lá e ia morrer Olá, você sabe que você sabe o nome da menina e ser S. Henry? São S. Henry? Olá, é o nome do sas? S. Henry. São S. Henry, uma designer da presidente, uma pessoa que ela faz para eles no setter house. Você pode achar que você é um só que está. Você sabe que está na estuda, mas você se vê um só que está na estuda, que está na estuda, um só que está na estuda. ... ... ... ... E o que você quer dizer, isso é como o seu cidadão vai funcionar em você É como as coisas se tornam a você Não forçam a você Esse homem estava sendo forcedido a ser bom Esse homem estava forcedido a ser bem Esse homem estava forcedido a ser feita Ele não estava preparado Ele não estava preparado Ele estava preparado para cá Ele estava preparado para cá Mas o processo já se tornou pra ele O processo já se tornou pra cá Quando essas coisas se encaixam, se encaixam se encaixam e se encaixam e se encaixam e o homem é o homem que se encaixam e o homem que se encaixam o presidência escolar e o homem foi criado para ele porque é uma imediência o presidência está esperando por esse homem de cada homem de cada homem de cada homem de cada homem o presidência está fazendo de cada homem para todos os embalos o presidência estávile da toda Canary conigirão da A comanda de Cade de Cade comanda de Cade a mãe da Cade comanda da Cade que o presidente comando do comando Quando você está numa temporada, quando você está em um período, ele era a polícia, quando você está em um lugar para o hospital, ele era um lugar para o lugar. Quando você está em um período, o que você está no tempo é extraordinário. O que você está no tempo é uma coisa que você está no tempo. Mas Deus te convida e você está capaz de convar a convar. O problema com nós é o que nós temos que convar. o homem, quando esse homem derrubou, os homens vão ver que os homens estão se tornando e eles estão se tornando com os homens. O homem foi protegido, vivendo sob a proteção. Ele disse que isso está acontecendo. E porque ele foi um complexo, complexo, não é complexo, não é complexo, o homem, o homem é o homem. O homem, o homem, é o homem. Então, tudo que é em você. Porque é para o seu homem, ninguém vai poder interpretar isso, ninguém vai poder ver o nome. Porque tudo que é chamada. Ah, com certeza! O homem disse que o homem, mas não fez como isso aconteceu. Ele disse para mim, o homem, o homem, como ele disse, ele disse, E aí ela recebe aquela coisa, a gente já sabe, não é? Então, eu não gostaria, eu não gostaria, não gostaria, eu não gostaria. Pense para que isso é um estresse? Pense para que isso é Uganda? Pense para que isso é Mozambique? Pense para que isso é Sudânia? O que estava levando à uma casa. O quê? É um protocolo que estão trabalhando na casa. Estar para a cidade. e até fazer o trabalho, os protocolos foram fechados. Todos os protocolos foram fechados. E o homem dizia, você é porque você tem que fazer o trabalho. Você, 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 você tem que fazer o trabalho. Eu quero te dizer, porque essa temporada é você, outros vão vir e become espectadores. Você é uma pessoa que é capaz de fazer. Você é uma pessoa que é capaz de fazer. Você é uma pessoa que faz a família. Você é uma pessoa que faz uma pessoa. Eu vou ser preenitista no imenso. Eu vou dizer, isso é meu season. Eu estou na месяça. Eu vou ser preenitista no imenso. Eu vou ser preenitista no imenso. E lembra-se a pincelar? Você foi preenitista de candidatos sem uma ideia. Opa, opa. 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 Mas os protocolos vão ser rompidos dentro da sua sazão. Todos os protocolos, todos os planos que você tem contra você, todos os planos que você tem que seguir isso, você não tem que seguir. Você vai encontrar a mesma forma que você não tem porque a sazão está vindo. E porque nós estamos no momento da temporada, no momento da nova, no momento da início, eu quero dizer que hoje, 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 seu trabalho vai mudar, seu trabalho nunca vai ser a mesma outra, seu trabalho nunca vai ser a mesma outra, porque este é o momento onde nós estamos conectados com nossos céus, com o momento. Nós estamos conectados com o momento daquela hora de fazer. Este é a momento que você está combinado, que você está tentando, que você não é difícil, que você não é difícil, que você não é difícil, que você não é difícil. Isso é o momento de conectar, isso é o momento de receber. Essa é a hora de ser entregado como um trabalho sem um ideal de nacionalidade Eles vão romper todos os protocolos Eles vão romper todos os sistemas de vida Eu quero te dizer hoje Eles estão planejando te matar Eles vão se dar Eles estão planejando te destruir Eles vão se destruir Eles estão planejando te destruir Eles vão se 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 destruir Eu te deseo que você tenha conseguido Eu sei Essa é a hora de ser um sonho Quando uma profeta Quando uma conexão está sendo realizada Você vai ter o momento, você vai ter o momento E você vai ter o momento O еще A ideia Oh meu pessoal Oh o meu pessoal O que está bem falando Tem umaploya Oh meu pessoal Obrigado.